Deflagrada hoje de manhã, mais uma operação de combate à pornografia infantil em Santa Catarina. Tem gente presa, computador apreendido, nove cidades no total nessa lista aí de apreensões. Osvaldo Sagaz está de olho desde cedo e vai trazer os detalhes agora. Conta, Sagaz! Nesta operação de hoje, os mandados de busca, apreensão e prisão foram cumpridos em nove cidades aqui de Santa Catarina. Ao todo, nove prisões. Todas as pessoas detidas foram encaminhadas para a delegacia por portarem conteúdos pornográficos envolvendo crianças ou adolescentes, como explica o diretor de inteligência da Polícia Civil em Santa Catarina. A diretoria de inteligência elaborou, fez algumas investigações a partir de denúncias, a partir de investigações próprias e conseguiu, nesse primeiro momento, localizaram 11 alvos que seriam, que foram objeto desta operação. Juntamente com o Instituto Geral de Perícias, foi elaborado esse projeto de operação e na manhã de hoje foi deflagrada essa operação conjunta, onde obtivemos esse êxito e, neste momento, são nove pessoas sendo autuadas em flagrante e outras duas que foram feitas apreensões e equipamentos e serão periciados e apurados através de inquérito policial. Segundo a diretora de polícia da Grande Florianópolis, todos os envolvidos e, principalmente, as pessoas presas em flagrante, vão responder por crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Adquirir, possuir ou armazenar conduto, conteúdo de pornografia envolvendo criança e adolescente, cuja pena máxima chega a quatro anos de reclusão. É um crime grave que precisamos estar atentos e, por isso, usamos dos meios necessários para enfrentar a atuação dessas pessoas. E, hoje, mais uma vez, demonstramos que estamos preocupados no combate a esse tipo de crime e atentos para, então, coibir os criminosos nesse sentido. Ainda segundo a Polícia Civil, os presos, hoje, compartilhavam ou acessavam conteúdos pornográficos infantil. Ainda não há informação de possíveis vítimas, ou seja, crianças ou adolescentes aqui de Santa Catarina, que estavam sendo explorados na produção desses vídeos, como destaca o diretor de inteligência da Polícia Civil. A partir de agora, através da perícia, será feita um laudo onde se vai poder apurar se existe, de fato, alguma pessoa que esses pedófilos tinham acesso direto e teriam praticado algum ato ainda presencialmente, e não apenas pela internet. A operação da Polícia Civil é em conjunto com o Instituto Geral de Perícias, que agora começa a analisar todo o material que foi apreendido, principalmente os computadores e também HDs. As prisões, então, as nove que aconteceram, foram nas seguintes cidades. Três prisões em São José, uma prisão em Florianópolis, uma em Rio do Sul, outra prisão em Lages, outra pessoa presa em Barra Velha, uma prisão em Penha e também outra prisão em Brusque. Mais uma operação de combate à pornografia infantil aqui em Santa Catarina. Voltamos ao estúdio.